Amém! Aleluia! Aleluia! Ele na casa é quem faz presente. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero fazer uma pergunta, pode dar uma pergunta? Deixa o presente na casa, certo? Glória! Aleluia! Mas você não está presente aqui dentro? Meu Deus! Glória! Aleluia! Você está presente aqui dentro? Glória! Aleluia! Glória a Deus! Posso falar mesmo? Posso mesmo? Posso? Não brinca comigo depois não? A sua maquiagem, seu cabelo, seu penteado, seu tempo, está aqui dentro. Mas você está aqui dentro? Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia vai dizer que para não nos embriagarmos com o vinho que é a contenda, mas não nos embriagarmos com o Espírito Santo de Deus. Glória! Porque o Espírito Santo de Deus é íntegro, ele é puro, ele é reto, e ele não divide a glória dele com ninguém. Glória! Glória! Se você está bonito para ele, é para ele e para mais ninguém! Glória! 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 Já vai ganhar essa coisa, né? Já vai ganhar essa coisa, e a gente fala, estou muito cansado, né? Opa, que tapetinho aqui! Se eu pudesse deitar no chão, já dei d'água. Mas deixa eu falar, o programa que eu fiz a alegria está aqui dentro dessa casa. Esse ministério mora na zona azul do meu coração, ó. Eu vou ter que ler qualquer coisa, viu? Glória! Está vendo? Eu quero agradecer muito a Lorena pelo convite, pastor Luiz, o nome de Jesus. Está todo mundo consagrado no Onei, né? Meu Deus! Está todo mundo lá na gente. Meu Deus! Porque segundo o caiaque no céu não vai entrar. E veremos outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve, meu Deus, e aquele que não serve, a torre da cala do Senhor. Não vai entrar! 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 Amigo a dor e de palco! Lá no céu não vai entrar! Faque a dor do céu! Lá no céu não vai entrar! 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 Lá do céu não vai entrar Desconcertado a doenta Minha vida inteira a doenta Em comunicação a doenta Que maior? Eu aprendi que o culto ele é racional Meu Deus! O culto ele é racional Você sabe que você tá mandando aqui dentro Glória! Você tem consciência do que você tá fazendo O Espírito Santo ele não é louco De tirar a consciência de ninguém Ou seja Primeiro Eu vou começar engrandecendo Dizendo quem ele é O que ele é E pra que ele serve Na minha vida Depois disso tudo ele vai ver Ele vai analisar A minha adoração Ele tá merecendo alguma coisa Vamos lá descer Vamos lá Vamos lá descer Vamos lá fazer presente Vamos! Vamos lá fazer presente nesse culto Agora! Glória! Por isso que eu tô falando Minha Espírito Santo ele se faz presente Mas você tá presente aqui nessa noite Glória! 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 Por isso que eu tô falando Pedrinho E zime que eu prospero Loca o nome do Senhor O que eu tô falando O que eu tô fazendo Eu sou o que eu tô falando Ao som da sua voz O universo se desvaz E não há outro nome Comparado ao grande expulsão E eu mesmo sendo Corvo com tudo Te arrejei em mim Comparado ao grande expulsão Que seus liberam Que seus liberam E poder sofrer As invulsões Comparado ao grande expulsão É eterno E todos os reinos morarão A ouvir o nome Eu sou o nome E você E você Confessará Louvado Seja Teu nome Eu sou o nome E você Que você Confessará Comparado ao grande expulsão E eu Confessarei Que sejam E terra Sejam E mar Estou na firma dentro da terra Pode ir passar Mas o teu nome, o teu nome O teu nome Estou na sede Pode ser Seu caralho A morte Eu sou 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 Joga para o alto Joga para o alto E diga comigo O lindo, lindo, lindo é Glória, glória Eu te vou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glória Eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glória Glória, glória Glória, Jesus Senhor Me leva A sala Do Banco do Hospital Pós-Pós-Libre Pós-Pós-Libre Prova-se Outros Pós-Libre Pós-Libre Largo de morte, capo derrubado, toda a eternidade Que seja acionado, seja renovado, todo o fogo é vazio cancelar Largo de morte, capo derrubado, todo o fogo é vazio cancelar É, 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 surge morte! Vai pro terra agora! É só protestante! Vai pro terra agora! Esse peso cai pro terra agora, agora, agora! Que se abra o céu, o teu reino rei, a nossa festa! No grande é o sol, no grande é o céu, que se abra o céu! Que os céus fechados se abram entre nós, ele vai mover! Ele vai mover! Ele vai poder! Ele vai poder! E quem é? O rei da glória! E quem é? O rei da glória! Jesus! Jesus, ele é o rei, ele é o rei E quem? E quem é? Ele é o rei, ele é o rei Ô, boletuga! Aplausos 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 Oh, oh, oh E meной você É o mea Porque eu não me queira 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 E outra palavra que faz necessária pra te receber E outra palavra que faz necessária pra te receber E outra palavra que faz necessária pra te receber E outra palavra que faz necessária pra te receber E outra palavra que faz necessária pra te receber